Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecido aí como Léo Stronda do Mundo do Trap, tá ligado? E mano, vamos começar com o vídeo de hoje que o vídeo é bem polêmico e bem vamos dizer que surpreendente relacionado a XX Exentacion, tá ligado? E já começando com o vídeo que hoje trago pra vocês aí simplesmente a notícia de que X possivelmente pode estar vivo e no Brasil, cara E é isso mesmo que você acabou de escutar, tá ligado? Mas isso nada mais passa do que uma teoria E já adentrando no assunto do vídeo aqui, tá ligado? Toda essa ideia foi criada logo após um outro youtuber aqui do canal Que também faz vídeo sobre rap, trap e hip hop, que eu acredito que vocês conheçam também Que nada mais é do que o Yusuf do canal Swag Brasa, recebeu uma mensagem em seu direct e também recebeu o link do áudio No qual supostamente o X diria isso e falava que tava no Brasil e tudo mais e que teria sido simplesmente aí, como podemos dizer Se forjado a sua morte pra que os iluminatis em si não o matassem, tá ligado? E já respondendo a perguntas que eu sei que vai ter e não, cara Eu e o Yusuf não temos nenhum tipo de treta alguma e pelo contrário Se vocês soubessem pelo menos a metade do relacionamento de amizade que a gente tem E da visão que a gente tem de querer crescer o gênero do rap, do trap e do hip hop aqui no canal Ninguém fala ali que a gente tem treta, tá ligado? Pelo contrário, a gente trabalha junto e ainda troca muita ideia Em relação a tudo que sai em ambos os canais, tá ligado? A diferença é que eu tenho vídeo diário e ele não faz isso, tá ligado? Ele faz no padrão dele, do jeito dele, é o canal dele Mas com a autorização dele eu vou deixar passar uma parte do vídeo dele Pra vocês entenderem o áudio em inglês, escutarem e depois ele também dá uma explicadinha E ele fala tudo que eu falei aqui antes pra vocês, tá ligado? Vou deixar passar pra vocês aí O Brasil, shout out for everyone, everyone who support me, who love me I trust in you guys I love you all of my heart I'm really, really sorry for all this shit They look like that genja, force me to do that You really know, like a, like a, it's like a game We have to put it, put it on our minds, they control it And make out, doing things that right, they know, the wrong, the wrong things, you know The mental control, you have to, the mental You have to put it on our minds, you have to be focused on that Right? Shout out for everybody and I'm alive Primeiro de tudo eu vou traduzir pra vocês aqui Porque, nossa, o áudio me arrepia, né? Eu estou vivo, eu sinto muito por tudo isso Eu estou me escondendo no Brasil Eu estou no Brasil, certo? Salve para todos que me apoiam, que me amam Eu confio em vocês, pessoal Eu amo todos vocês com todo meu coração Eu realmente sinto muito por toda essa merda A agenda Illuminati me forçou a fazer isso Vocês já estão ligados É como se fosse um jogo Você tem que pôr em mente o controle em fazer a coisa certa E não a coisa errada, tá ligado? Controle mental, você precisa ser mental Você precisa colocar na sua mente focada nisso, certo? Salve para geral, eu estou vivo E como vocês puderam ver no vídeo do Youssef O áudio parece ser bem legível, tá ligado? De fato, é um cara que se parece muito com a voz do X E é isso que eu tenho para falar para vocês, tá ligado? É um cara que tem a voz muito parecida com a do X A verdade, mano, é que essas teorias sempre vão existir Da mesma forma que sempre existiu com o Tupac, tá ligado? Simplesmente está em Cuba, está na Malásia e coisa do tipo E isso vai existir durante muito tempo relacionado ao nome de XXXTentacion, tá ligado? Mas, mano, a gente tem filmagens, tem de vários ângulos E vários fatores que contribuem e que mostram que realmente É que isso foi assassinato, tá ligado? Então isso nada mais passa do que teorias, cara Isso só vai deixar de ser uma teoria no dia que ele aparecer Para todo mundo em público de novo, tá ligado? E que particularmente, na minha ideia, não tem nada disso, tá ligado? O cara realmente foi assassinato e a gente perdeu um dos melhores artistas do ano de 2018 Que seria o sucesso em 2019 e já estava sendo em 2018 Mas comenta aqui embaixo o que você achou desse áudio, tá ligado? E dessa teoria de que simplesmente diz que X supostamente forjou sua morte Para que os Illuminati não o atacassem, tá ligado? E que ele estaria no Brasil, mano Eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha dessa teoria Aí tudo mais, se você acha que tem base Ou se não passa aí de teoria da conspiração mesmo Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Que eu quero ver o que vocês têm a dizer E a gente tem uma ideia bem interessante para trocar hoje Já comenta aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, mano, você tá ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, me seguir E saber isso que eu tô fazendo e trazendo aqui para o canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece No mundo do rap, do trap e do hip-hop Se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo